A partir do dia 14 de setembro, as sacolas plásticas devem ser substituídas pelas permanentes ou caixas de papelão. Basta observar os caixas dos supermercados para perceber que poucos consumidores usam as sacolas reutilizáveis. Este supermercado já colocou à venda essa novidade e até disponibilizou caixas para quem adota a iniciativa. Na primeira etapa, a lei aprovada pela Câmara de Vereadores irá abranger principalmente supermercados e lojas. O comércio que não cumprir a lei poderá ser multado em até 20 mil reais por dia. Os clientes que utilizarem as sacolas ecológicas terão também um desconto de 3 centavos a cada 5 itens comprados no estabelecimento. Mesmo antes da lei entrar em vigor, já se percebe que alguns já começaram a colocar em prática o uso, aprovando a ideia. Vocês acham muito importante isso? Achamos, né? Porque ela não se decompõe, né? Há quanto tempo vocês já usam a sacola sustentável? Faz um mês já. Isso. Já, já faço alguns meses. Está aderindo a não usar sacolas plásticas? Já, já faz um tempo que eu não uso sacola plástica porque a caixinha de papelão, por ser reciclável e toda terça-feira passa o caminhão do reciclável, a gente já aproveita e já coloca tudo dentro do caminhão do reciclável. O uso das sacolas plásticas vai ser proibido? Não, eu sou de acordo. Mas aderia a ideia? Ah, eu vou. Aham.